Então, e agora se a gente cantasse a da Madalena, está bem? A Madalena, a da Madalena já foi! A da Madalena, vamos lá! Madalena, senhora corajosa, quando vê um canto Importante e toda majestosa, faz-lhe festas com o anão Madalena, sentada, não chega aos pés, ao chão Madalena, menina traquina, quando vê um canto Come logo a esconder-se numa esquina e dá-lhe com o santo tato Madalena, não é coisa que se faz saudar Madalena, perto do ar valentão Se há um pé de mim vem Não tem medo do gato nem do cão Ai, mas de mim tem Madalena, as marmas não fazem mal de ninguém Acabou!